Enquanto na Europa temos a icônica pista belga de Spa-Francorchamps, pista de quase 7 quilômetros que recebe o Mundial de Fórmula 1 todos os anos, nos Estados Unidos temos a icônica pista de Road America em Elkhart Lake. Localizada em Wisconsin, ela possui 6.514 metros, cerca de 400 metros a menos que Spa-Francorchamps, com 14 curvas desafiadoras, subidas e descidas e recebe corridas de Fórmula Indy desde os anos 80 até o ano de 2007. quando houve uma interrupção e voltou com tudo a partir do ano passado. Aqui tivemos a primeira vitória de pilotos brasileiros tais como Christian Fittipaldi em 99, Bruno Junqueira duas vezes em 2001 e 2003, numa corrida marcada pela chuva forte, e é uma das memórias mais vivas que eu tenho em uma corrida aqui, e o Nelson Piquet jura em 2012 pela categoria de base da Nazca. O circuito que estreou vitórias para o Brasil pelo automobilismo é tema de hoje no Por Dentro dos Circuitos. Essa pista se encontra em diversos jogos, desde os mais simples e antigos como Nigelman, seu IndyCar de Super Nintendo, até o Project Cars, onde pilotaremos uma volta no carro da Fórmula Indy com chassi da Lara. Conheça como é o trajeto, o palco da corrida de hoje da Indy. Acelerando a partir da linha de chegada e partida, siga pisando fundo até um pouco depois desses cones laranjas, quando terá que reduzir para 190 km por hora, em terceira marcha, na curva 1 do circuito. Abra um pouco o carro até a zebra do lado de fora, onde tocará levemente na grama. Siga pela esquerda nessa descida até mais ou menos ver a borracha de pneu na pista, onde diminuirá para a segunda marcha na segunda curva. À direita da zebra, você verá três cones laranjas. No terceiro, reacelere o carro com tudo para essa reta oposta, onde é uma ótima oportunidade de ultrapassar nesta longa reta chamada Morane Sweep. Na descida, você verá umas placas à direita com 5, 4, 3. No 2, você pisa forte no freio e diminua até a primeira marcha. Opa! Até nosso piloto quase perdeu o controle do carro na apresentação da volta. Por isso, reenforço que é bom que o freio esteja em dia. Senão, terá o mesmo destino do Brian Hart e do Alex Barrow na corrida da carta de 98. Reacelere até mais ou menos a parte final dessa subidinha antes da ponte para contornar esta curva em segunda marcha. Deixe o carro escorregar um pouco na zebra do lado de fora e abra o carro para a parte mais para a esquerda possível para contornar Hurry Downs em quarta marcha. Com cuidado para não passar direto na zebra do lado de fora. Mantenha acelerando mais uma vez até a placa de 2 chegar onde freará forte para a segunda marcha neste quase cotovelo que carrega até a curva Carrossel onde contornará em quarta marcha com bastante cuidado para não deixar o carro ir direto para fora da pista. A partir da zebra na parte de dentro, reacelere para a reta e faça a curva Kink com o pé cravado. A curva pode parecer fácil, mas já tivemos acidentes freios aqui na corrida de 2006 da quase falida kart quando o carro de Catron Lane saiu rodando o carro bateu e decolou. Foi horrível. Se você tiver mais sorte que ele contorne a Carol Bottoms também em pé cravado. Na terceira placa à esquerda, reduza para a segunda marcha na curva Canadá. Acelere até a quarta marcha onde contornará para a esquerda retirando levemente o pé do acelerador. Aqui tinha uma ponte onde Memo Gilley bateu na corrida de 2001. Eu me lembro desse acidente porque estava vendo a corrida nos meus 8 anos de idade quando a kart ainda passava na Record. Foi a minha primeira corrida em Elkart Lake que eu vi na vida. Abra o carro e puxe para dentro da zebra freando em segunda marcha na curva mais importante do circuito onde ganhará aceleração para essa subidona onde receberá a bandeira quadriculada quando o Teo José imaginário da sua cabeça vai berrar Não perde mais, flagamer! Fique com a minha volta rápida. Fui! Fique com a minha volta! Abertura 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 Me despeço por aqui Peço para vocês avaliarem o vídeo E assistam os episódios anteriores desse quadro E os outros vídeos que eu já postei nesse canal Se inscrevam e cliquem no sininho Se vocês gostarem do conteúdo E me despeço por aqui Um grande abraço para vocês Valeu, tchau